E pra você, o que é que eu sou? Meu maior amigo. E você, Simone, quem é? Eu... Eu sou uma escultora de sucesso. Sou uma filha, até certo ponto, devotada. Sou uma grande amiga. E também sou uma mulher solitária e magoada. Buscando desesperadamente dar um sentido à minha vida. Sabe de uma coisa, Simone? Fala, você não devia ter voltado, viu? Não, não. Os fantasmas estão todos aparecendo agora. Lá em Nova Iorque, eles eram apenas lembranças. Agora aqui, eles estão sendo reais. Uma coisa... Eu... Eu sabia que eu não estava de todo curada, entendeu? Mas eu não pensei que eu estivesse tão fraca. Se eu tivesse tanto problema aqui, Simone... Sabe o que eu faria agora? Pegaria você e sumiria com você daqui, minha amiga. Nem fala. Não, vai vir uma avalanche de coisas aí que vão mexer muito com você. Eu sei. E esse processo do Cristiano também. Isso vai colocar em prova os seus sentimentos. Parece que eu fui reprovada na primeira prova. Responda com toda sinceridade, Simone. Você ainda... Eu ainda amo esse homem, sim. Olha que loucura. O que eu faço? Eu dou um tiro na minha cabeça pra tirar ele da minha cabeça? O que eu faço, Jorge? Olha, Simone, eu... Por favor, vai. Tá, tá. Tudo bem. Você vai ter que carregar esse amor por muito tempo ainda. Ai... Se depender de mim... Ai, se dependesse de mim... Bom... Também não adianta a gente ficar aqui chorando as mágoas, né? Eu vim aqui pra outra coisa. Eu vim te buscar pra jantar. Aceito, aceito. Você sempre sabe que eu preciso, né, meu amigo? Eu vou embora. Para com essa negra, negra. Beatriz, eu vou pegar teu casaco. Vamos logo, vamos. Você disse que queria falar comigo? É. Eu tentei falar com o Jorge, mas não encontrei ele em casa. Algum problema sério? É. É sério, sim. Pode falar. Bom, Katsuki, eu tenho pensado muito. Muito mesmo. E eu resolvi. O que é que você resolveu, Guido? Eu resolvi entregar a Valkyria pra polícia. É, a gente tá agindo muito mal com a Flávia. Depois, essa mulher nunca pensou na filha. Sempre pensou nela mesmo. Porque todo mundo fica achando que foi a Flávia que matou meu irmão. E não foi. Isso não é justo, Katsuki. Não é justo, não. E fica todo mundo aí protegendo essa mulher. Por que que a Flávia tem que pagar pro resto da vida dela por uma culpa de um crime que ela não cometeu? Eu compreendo, Guido. Compreende? E penso como você. Então, Katsuki, se você pensa como eu, por que que você até hoje não entregou ela pra polícia? Você quer saber? Você tá disposto a ter uma surpresa? Você tá preparado, Guido? Tô. Tô preparado, sim. Eu quero saber de tudo. Eu vou levar você até a Valkyria. Levar onde? Vem comigo. Ah, o senhor. Ô, senhor delegado. Ô, senhor... O senhor deve lembrar de mim, não é? Claro. Foi bom o senhor ter vindo, senhor Chico. Eu estive na atenção procurando o senhor. Estou chegando de lá. Por favor, sente-se. Obrigado. Eu... Eu resolvi vir aqui, por que... Eu acho que tem muita coisa pra esclarecer na morte da minha filha, não é? Muito bem, senhor Chico. Quais são as coisas que o senhor tem para esclarecer? É... É isso aqui, doutor. Eu... Eu tenho guardado o tempo todo, sabe?